Boa noite, estamos aqui diretamente da TV M Play, TV Mojuba, juntamente com duas Ialorixás, que estão aqui hoje na casa do Mogba Sidney de Xangô para prestigiar uma grande festa, os 40 anos da senhora Indiamara. Eu gostaria de saber da senhora como é estar aqui hoje festejando junto com a Indiamara. É um prazer muito grande estar próximo da família, dessa congregação, porque nós somos unidos, é um povo bastante unido, e a gente gosta muito de prestigiar a família de Axé. E a Rosana de Oxum. Isso, e a Rosana de Oxum. E deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, referente à religião, o que vocês estão passando hoje com a intolerância, a senhora tem algo a dizer sobre isso? Eu acho que está melhorando, eu acho que a própria BID, a comunicação, está ajudando a quebrar esse tabu, ao contrário. A gente já está sendo mais reconhecido, valorizado. Eu saio na rua com os meus fios, eu saio vestida de africana, com batas, e não tenho sido barrado, e mesmo as pessoas, eu acho que o respeito está muito grande. Então, eu acho que está melhorando bastante. Sim, o respeito está sobressaindo mais, né? Porque o respeito que é muito importante, né? E a senhora Yalorixá de Emanjá, hoje a senhora está aqui também, juntamente com a Yalorixá Rosana de Oxum, para prestigiar esse evento maravilhoso, esse acontecimento maravilhoso, o único na vida da senhora Indiamara. E aí eu queria saber, assim, da senhora, como foi que a senhora conheceu a Indiamara? O que é para a senhora estar aqui hoje, nesse momento especial? Nós já conhecemos eles há um bom tempo, inclusive lá de Uberlândia, né? Os nossos pais são lá de Uberlândia, então é uma amizade já antiga. E sempre que possível, a gente está aqui na casa para prestigiar. Uberlândia, e como está lá a intolerância? Olha, apesar do pai ser de lá, mas eu sou daqui de São Paulo e moro aqui, né? Mas, conforme a Rosana falou, tem melhorado, sim. Porque, às vezes, a intolerância não é só com a religião, às vezes também é com a cor, o preconceito, né? Então, tanto o negro quanto o branco, né? Então, às vezes, as pessoas acham que só o negro, que é da afro, né? Que são do candomblé. E eu, sendo muito branquinha, eu também passei, no início, alguns preconceitos, porque achavam que eu não poderia ser do candomblé por ser tão branquela. Então, eu também passei por alguns preconceitos, o inverso dos negros. Preconceito existe de todos os jeitos, né? Raças, cores e etc. Mas, vamos lutando, né? Como o Ogã disse aqui, juntos somos fortes. Eu espero que vocês aproveitem o máximo essa noite, esse evento maravilhoso e único na vida da senhora Indiamara, que vocês tenham um bom candomblé, né? E levem esse axé para vocês. Meus respeitos à senhora, meus respeitos. Muito feliz também por estar com a família do PC, né? De Salvador, que está aqui, e prestigiando. Então, a gente fica lisonjeado, né? Com a presença dele, com o carinho que ele tem, com a humildade que ele demonstra na sala. Sim, dizem isso mesmo. Que Babá PC é um homem muito humilde, de muito respeito. E logo nós vamos falar um pouquinho com ele. Agradeço muito à senhora, meus respeitos à senhora, Meus respeitos, Mojubá, Mojubaxé.